Galera, hoje vai estar abrindo um novo jogo chamado Honkai, tá? Esse game aqui vai ser lançado hoje às 11 horas da noite. Pra vocês estarem baixando aí, basta vocês clicarem aqui, tá? Vou estar colocando o link na descrição, nessa página aqui. Basta vocês clicarem aqui e virem aqui em download do Windows, tá? Vai ter todo aquele passo a passo padrão de game que a gente está lá no PC. E a dica, galera, é esse site aqui, ó, tá? Que é o site que eu vou estar seguindo. Esse site aqui, ele já dá uma tenlist dos quais são os melhores personagens, tá? Eu, no caso aqui, vou tentar pegar aqui os personagens que estão tendo o maior destaque, né? No começo, como eles falam lá no site, vai estar disponível apenas alguns personagens. Esse game vai funcionar bem, parecido com Genshin Impact, com Thor Fantasy. Onde eles mostram aqui que só vai ter dois disponíveis lá no começo, tá? A gente está dando os tiros, se dizer. Tá, no caso, dois ou três, se não me engano aqui. No caso, vou tentar pegar essa menininha aqui, né? Nos tiros, tá? Então, hoje, às 11 horas da noite, a gente vai estar abrindo live aqui também, tá bom?